Papai e Ana Clara na pracinha Ei papai Ei Ana Clara Ei Cacaia Ei amor Ei dedê Deixa eu ir filmando ela Ei papai Ei oi tem uma cachorinha aqui Olha lá os nenenzinhos na água Olha lá Olha lá neném Olha lá O sol está quente Olha lá O que é que você tem? É água Então papai filma um pouquinho eu também com ela Ana Clara e as minhas Vamos patear do sol Já está filmando Olha lá mamãe Olha lá Já está filmando? Está filmando Tá He he nenê Olha nenê papai Nenê 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 Que lindo nenê Nenê Tá bom Sai do sol Vão Vão Nenê Dá só papai Dá Tchau 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 Tchau